Bora pra análise sem spoilers do filme A Fera. E esse é o novo filme distribuído pelo Universal Pictures que estreia agora dia 11 de agosto nos cinemas. Inclusive a gente queria aqui agradecer o convite pra assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. E antes de começar esse vídeo já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva em todas as nossas redes sociais, a gente tem bastante conteúdo no Instagram, TikTok e assim os links estão todos aqui na descrição do vídeo. E quero lembrar vocês também de dar like nesse vídeo que é importantíssimo aqui pro canal e vocês podem também ser membros, apoiadores e ter acesso a benefícios exclusivos aqui do Budag Nerd. E aqui o Dr. Nate, ele acabou de perder a esposa e ele resolveu viajar com as duas filhas pra África pra se reconectar com as filhas e também com o passado da mulher. O problema é que quando eles chegam lá, tem uma reserva onde eles vão ficar, tem um leão que começa a atacar eles e perseguir eles, um leão extremamente brutal e feroz. Eles não sabem bem o que tá acontecendo e eles vão ter que lidar com essa situação. E esse aqui é um thriller com muita ação e ele consegue manter o ritmo até o final. É, o filme mantém bastante uma tensão assim. E pra quem gosta de filme com jumpscare, esse filme aqui tem, olha, até mais jumpscares que alguns filmes de terror dos bons aí. E olha, eu saltei ele pelo menos umas três vezes da cadeira com os sustos que eu tomei. Mas eu vou dizer pra vocês, né, que o roteiro ele é bem mirabolante, né? Por mais que ele foque bastante e vá bem em momentos de bastante ação, eu adoro filme de ação, né? Ah, o roteiro ele acaba às vezes indo por uns caminhos assim que não são muito críveis e escolhe algumas decisões de personagens assim que a gente fica com raiva. Nesses momentos o filme acaba perdendo um pouco em qualidade. Eu detesto personagens que são merdeiros, aqueles personagens que só fazem bobagem, só pra criar aquela tensão e situações de risco no filme. E aqui tem bastante disso. É, esse filme antes do lançamento eu vi ali nas redes sociais que já tá causando bastante polêmica porque o filme ele tem essa pegada, né, de um animal ali que na verdade tem o seu habitat invadido e começa a de repente caçar os humanos coitadinhos. Mas eu vou dizer pra vocês que o filme ele não tem tanto essa pegada quanto a galera tá imaginando porque o próprio filme ele já aborda um pouco a questão da caça ilegal, da caça esportiva e não coloca assim realmente os humanos como coitadinhos sendo perseguidos por um animal, né? Ele vai por um outro caminho aqui. Não, de fato o filme ele faz essa crítica, ele é essa caça ilegal, mas querendo ou não ele acaba seguindo esse padrão já bem conhecido de animais ferozes que atacam as pessoas que estão invadindo o habitat ali. É, eu sei que provavelmente vai ter gente que vai assistir esse filme aqui torcendo pro leão, né? O plot twist do filme em si acabou ficando sem graça porque o filme acaba explicando demais ali o comportamento dos leões em grupo, como é que eles se movimentam, então acaba que perde um pouco a graça no final porque a gente já sabe exatamente o caminho ali que o filme tá tomando. É, e a direção aqui é do Baltazar Cormaco que eu vou dizer pra vocês consegue bastante nos transportar pra aquele ambiente hostil ali, inóspito da África e nesse aspecto técnico o filme ele é muito competente, né? Então ele realmente nos transporta pra lá, ele usa técnicas ali de câmera que nos deixam sentir todo aquele perigo, todo aquele ambiente hostil ali, toda aquela parte sinistra de perseguição, a gente realmente se sente ali na situação. É, desde o início do filme ali a direção já busca focar bastante nisso. No momento que eles desembarcam ali naquele território a gente já vê que eles tão passando bastante calor, começam a tirar o casaco, tem um ambiente muito quente, eles tão o tempo inteiro suados, assim, com muita sujeira no corpo. Então cada vez que um animal ali acaba ferindo uma pessoa a gente fica aflito por aquela situação porque eles realmente tão muito vulneráveis ali. É, e o diretor ele escolhe usar um estilo de filmagem mais fluido, assim. A gente tem plano sequência ou, assim, movimentação de câmera mais livre realmente acompanhando a movimentação dos personagens e não tem muitos cortes. São cenas bem fluidas mesmo. É legal que às vezes o diretor ele coloca a câmera num lugar interessante, os personagens tão se movimentando na cena e aí a gente tem aquele plano mais fechado, o personagem para mais próximo à câmera. Por exemplo, tem uma cena em que o personagem Nate ele se abre mais, a gente acompanha um pouco mais do drama familiar dele com as filhas ali numa câmera mais próxima. Então a direção explora bastante esse tipo de técnica. Aliás, o diretor ele consegue explorar bastante ali esse drama familiar simultaneamente com toda a perseguição ali do leão. É, a gente tem aqui o Idris Elba que ele tá brabíssimo nesse filme, ele tá estilo um Rambo aqui. E olha que ele é médico, né? Ele não é nenhum combatente, caçador nem nada. E ele se vê ali naquela situação. Na hora da ação ele mete a cara e vai, assim. Tem algumas cenas que são muito boas de ação, tem outras cenas que dão uma certa raivinha por serem muito mirabolantes, assim. Tem cenas de embate dele com animais selvagens, assim, que fica... Ah, não creio. Assim, realmente não tem pena em cabeça algumas cenas, mas o filme traz cenas muito legais. É, pra quem curte filme de ação, assim, até com a possibilidade de alguns jumpscares, momentos mais tensos, assim, mas pecando em realmente alguns momentos, como a Gabi falou, cenas mais mirabolantes e situações em que os personagens tomam decisões idiotas, a galera provavelmente vai gostar desse filme, né? E, galera, quero lembrar vocês também que a gente tem um recurso novo aqui no canal agora, que é o botão Valeu, que fica aqui embaixo do vídeo, caso vocês queiram apoiar financeiramente o canal, se vocês gostaram desse vídeo, né? E a nossa nota final, então, pro filme A Fera é 3,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!